Hoje nós tocamos aí com as bandas vencedoras lá do festival dos Nirvana, Nirvana Studios e cara, não vi o palco ainda, mas ele parece bem grande, vai rolar né, gurizada, é lugar pra comer, aí, acho que é, aí, ali é o palco, é mesmo grande isso aqui, cara, vamos lá, acho que é o maior palco, acho que a Red Cross já tocou, é, vamos ver o que vai virar isso hoje, aí, agora é, seguir, vamos ver o que vai dar, aí, quem quer telão, toma, respeita, vamos aqui já, para cima do palco, é, montagem para o festival de Oeiras, e a montagem toda aí, graxa comendo, vamos lá, vai rolar, hoje vai ser aqui, brinquedinho, curtindo já para o backstage do lugarzinho, parte de trás do palco, longezinho das bandas, aí ali fica os camarinhos, aqui também tem outro, e é isso aí, agora esperar o resto dos guris chegar, e a gente já começar a passagem de som, vamo lá. Agora vai, agora vai, like agora vai. A saída da banda é daquele jeito, vamos lá agora tomar um ranguinho, tomar uma cervejinha, né Tio Lan, degustar um bocado, é isso aí velho, aquela relaxadinha, pra hora boa, é, tamo nóis aí ó tio, tamo aí cara, maravilha esse lugarzinho aqui hein, Aham, isso é um passo-trem aqui cara, é isso, Tá aí aí Marcito, o que que achou do palco pai? Muito, 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 bem né que não vai durar muito que a gente vai partir aquilo tudo, vamos partir aquilo tudo, Nosso negócio é de bang, é de bang, ai gurias, dá oi, dá oi, olha ali, olha ali, olha ali, Quem é que eu peguei, olha aqui, chegou agora, chegou agora a mulher velho, já dá oi aqui, Oiiiiii... Tá jogando o rapel, rapel, a banda, моя ideia... Pois tá, bando... Ai que está começando agora, o Renato Alberto. Aí... Quer ver um baterista feliz, é isso ó, o balancinho pra ele. Botaram um telãozinho pra gente aqui É isso Tá muito bom, muito bom Qualidade incrível É backstage Um beijo Um beijo O lugar é o peso, o caso é a dor, o que é o gesto A primeira vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Aê, tá ligado? Nós somos da Red Pro, do Miss Portugal. E de Lisboa. Banda Luz do Brasileira. Aê, vamos subir! Brasil e Portugal. Nós somos da Tia Luz. Santa Zona. E essa aqui, se eu não acordar os indícios que estão falando por aí, não sei o que vai acontecer mais. Brasil e Portugal. Brasil e Portugal. Brasil e Portugal. Brasil e Portugal. realidade. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí